no evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo de número 26 amém graças a Deus, no evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo de número 26 a partir do versículo de número 31 todos encontraram amém diz assim, então Jesus lhes diz todos vós esta noite vos escandalizareis em mim porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão mas depois de eu ressuscitar irei adiante de vós para a Galileia mas Pedro respondendo disse-lhe ainda que todos se escandalizem em ti eu nunca me escandalizarei disse-lhe Jesus em verdade te digo que nesta mesma noite antes que o galo cante três vezes me negarás disse-lhe Pedro ainda que me seja necessário morrer contigo não te negarei e todos os discípulos disseram o mesmo pai em nome do teu filho amado Jesus aqui está a sua palavra te louvo pelo teu amor te louvo pelo teu amor, tua graça, pela tua bondade fala Senhor fala aos nossos corações fala à sua noiva fala à nossa vida transforma-nos pelo poder da tua palavra glorifica teu nome na nossa vida pela tua palavra liberta Senhor pela tua palavra edifica pela tua palavra já te agradeço por antecipadamente o que o Senhor vai fazer em nome de Jesus quantos dizem amém? podem se assentar nós queremos falar nesta noite sobre corpo de Jesus Cristo a junção a noiva a comunhão que traz a revelação queridos na realidade todos nós ou vamos pôr assim todos os crentes nós temos dois pés eu estou falando isso numa contextualização dois pés um, muitas das vezes que nós nos colocamos dentro de um problema e agora também temos o segundo pé que pode nos tirar do problema agora com exceção daqueles que preferem não tomar nenhuma solução para sair do problema e muitas das vezes de Deus trabalhar irmã Márcia na vida de alguém é muitas das vezes permitindo que um problema chegue na vida dele alguém já teve essa experiência? é porque se eu levantar o outro eu caio eu só posso levantar a mão e é uma perna quantos problemas Deus tem permitido chegar a nós para que exatamente nos coloque no track nos coloque de volta a Jaciliane nos seus trilhos e e a maioria das vezes quando Deus nos dá uma promessa Deus nos dá um problema porque são as são as nossas são as nossas que eu chamo os problemas de processo toda vez que Deus tem uma promessa a gente passa por um processo para atingir a promessa e agora para que? para muitas das vezes Deus permite tudo isso para nós mesmos pela sua palavra irmão Gilmar encontrarmos o caminho da solução nós estamos vendo aqui Pedro na sua jornada ministerial ali como discípulos acompanhando Jesus Cristo e ele tinha alguns problemas que precisava ser resolvido Pedro não necessariamente ele não estava fora dos caminhos presta atenção nisso Joel Pedro andava com Jesus Cristo e agora ele tinha algumas características estranhas na realidade é verdade todos nós somos somos diferentes muitas das vezes estamos dentro da casa do Senhor andamos dentro da casa do Senhor andamos com Jesus Cristo mas muitos de nós muitas vezes temos algumas características estranhas e não necessariamente Pedro também tinha a Ricardo uma excelente boa intenção mas a gente não pode confundir boas intenções com a palavra de Deus a gente tem que ter não só boas intenções mas seguir na palavra de Deus que nos dá a direção para manter assim o que nós podemos ver ainda que Pedro ele andava com Jesus ele as suas características era assim ele era em algumas áreas convencido pretencioso algumas áreas arrogante em certa hora entrão e até mesmo violento isso a gente vê dentro da igreja todas essas características pessoas que diziam assim bateu levou aí Jesus disse não não é bateu levou é bateu entrega outra aí diz é ruim é ou não é então muitas das vezes a gente está dentro da casa do Senhor andamos com o Senhor mas não queremos seguir os parâmetros de Deus aí o que que acontece até que um dia Pedro chegou ao ponto de chegar e como nós vimos e dizer Jesus diz olha vocês vão se escandalizar em mim Pedro ele disse escandalizar no Senhor ele disse é ele disse eu nunca vou me escandalizar no Senhor aí ele diz olha as ovelhas vai ferir o pastor ela vai ser dispensada ele diz olha vou dizer uma coisa Senhor se for necessário eu morro contigo e Pedro Jesus disse Pedro essa mesma noite antes que o galo canta três vezes você vai me negar eu fico imaginando como muitos crentes o que? negar é ruim negar de jeito nenhum ah então vamos ele disse Senhor de forma nenhuma falou ele não falou pra mim não falou pra você falou pra Jesus de forma nenhuma pode qualquer um te escandalizar aí aí no mínimo ele deve ter já se lê dado uma apontadinha pros onze né qualquer um ó qualquer um eu se tiver se for necessário eu morro contigo tá bom Jesus fala pra ele ele de repente na hora até que tava tão confiante que ele não acreditou no que Jesus tava falando até que eles prendem Jesus Pedro se mostra violento agora ele se viu uma situação tão estranha tão degradante que pra mim cortar agora Deus tava perdão Pedro tava seguindo Jesus de longe Pedro estava se aquecendo nas fogueiras daqueles que queria ver a morte de Jesus Cristo escuta aqui pra mim aquele que dizia que não ia nunca se escandalizar aquele que dizia que se for se for eu morro contigo cadê que ele se entregou junto hein cadê que ele se entregou junto não se tu levar ele me prende também vai botar o gema nele bota o gema nele me também vai amarrar ele amarrar ele também não e a hora aonde tava Pedro se aquentando na mesma fogueira dos outros e sabe o que que ele fez e quando chegaram e disseram peraí você eu acho que eu já te vi você já andou com Jesus ele é ruim andar com Jesus não você tá enganado peraí agora olha só olha só quem tá falando sou eu a Bíblia não tá dizendo isso vem cá mas eu eu creio eu já te vi ei gente olha aqui ó esse aqui andava com com Jesus aí Pedro por andar com Jesus todo esse tempo no mínimo aprendeu alguma coisa aí é aquele negócio o que tá amarrado sangue e fogo eu aí ele tá vendo a tua palavra mostra que você andava com ele porque assim aí pra poder escuta só isso hein quer dizer que o sangue e fogo me identifica com andar com Jesus e a Bíblia diz que ele começou a espraguejar então deixa eu falar coisa diferente porque aí eu apareço mais com eles do que com Cristo nós temos que tomar muito cuidado no ambiente que nós estamos inclusive de trabalho que eu já ouvi algumas pessoas dizerem com todo respeito mas você sabe como é que é construção né pastor construção não te muda é você que constrói não é ela que constrói você quando se eu se você trabalha em construção é você que constrói não é a construção que constrói você então meu irmão pastor é horrível eu imagino eu imagino mas você é luz das trevas vou repetir você é luz das trevas você não se aquenta com ele você não é igual a eles ao contrário quantos estão aqui dentro porque foram por causa de bons testemunhos que eles hoje estão aqui dentro e bons testemunhos de quem estava na obra então querido agora aquele Pedro autossuficiente agora se via no meio dos acusadores e quando ele nega uma vez quando ele nega de novo aí ele ouve o galo canta aquilo pra ele foi arrebentante sabe por quê? porque agora ele disse assim uau igualzinho como Jesus havia falado escuta só não importa o que tu pensa ou o que eu penso ou o que a ciência diz vai ser igualzinho o que Jesus fala nada ele disse céu e terra passará mas a minha palavra não vai passar e agora o que que eu vejo Pedro agora Pedro chora amargamente porque ele viu que o que a palavra tinha dito o verbo havia dito era verdade ele chora amargamente e no meu coração na minha alma eu começo a ver Andréia que ele começa a sentir falta de Jesus ele começa a sentir falta dos amigos ele começa a sentir falta de estar junto dos discípulos verdadeiramente começa ali naquele choro naquele choro a bíblia diz que ele chorou amarguradamente e ali naquele arrependimento irmã Madalena irmã Cris Pedro começava a ter novamente o encontro com Deus que fora quebrado por causa do seu próprio orgulho seu 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 destrato sua forma de de acusar sua forma de de ser ele quando ele deveria olhar pelo tempo que ele passou do lado de Jesus Cristo ele deveria ser Marco como Jesus Cristo é por isso querido se nós estamos dentro da igreja é para nós sermos parecidos com Jesus Cristo a palavra de Deus quando ele diz para comer ele diz come o cordeiro eu já preguei não vou pregar sobre isso mas eu sou apaixonado por essa por essa mensagem quando Jesus manda perdão Deus manda na Páscoa coma a cabeça do cordeiro é porque eu essa é a minha oração Ronildo e Ana Paula Romildo ele diz o seguinte Senhor eu quero comer a cabeça a cabeça do cordeiro eu quero por que? para me ter a mente do cordeiro para me ter o ouvido do cordeiro para me ter os olhos do cordeiro para me ter a boca do cordeiro eu quero ter o cérebro de Jesus Cristo para mim não pensar igual penso para mim não ouvir igual eu ouço para mim não enxergar como eu enxergo e não falar como eu falo eu quero falar como cordeiro nós temos que orar como cordeiro agora o que que nós podemos ver o que que a igreja o que que nós aprendemos aqui presta atenção aqui Pedro perdeu a comunhão Pedro se afasta de Jesus Cristo por aquilo que ele dizia que morria por ele então ele vai se afasta na realidade ele está seguindo Jesus de longe olha aqui para mim ele estava como muitos crentes querendo ver o que que vai acontecer mas não seguia de perto não seguia em unidade ele seguia de longe Pedro não estava nem com Jesus que ele disse em momento que morreria com ele e nem estava com os discípulos que estava por três anos e meio junto com ele então Pedro estava desligado do corpo e deixa eu dizer uma coisa para vocês querida a pior coisa você você não pior coisa é qualquer um de nós estarmos desligados do corpo a desunião do corpo faz nós perdermos o foco da revelação de Deus não eu vou repetir a desunião do corpo faz a gente perder o foco do corpo a gente perde o foco da palavra quanto mais distante a gente vai fazendo mais difícil a gente fica de ouvir não é verdade se eu pudesse se eu pudesse falar por exemplo só para me entender olha só se eu chegar a William William fica de pé ó o William está conectado comigo ele está conectado com a voz ele está conectado com a palavra só para você entender querido não fica de pé olha só ele continuou ouvindo ficou de pé William é vai tudo bem ó ele levantou a mão está dizendo porque eu não consigo te ouvir a distância impede a conexão do corpo a distância você não ouve fora do corpo não tem audição fora do corpo não tem comunhão obrigado pode se assentar vocês estão vendo isso fora do corpo não tem comunicação nós não conseguimos porque nós estamos distantes nós estamos distantes a desunião a distancia o corpo faz perder o corpo o foco da revelação e João 15 diz olha eu sou a árvore vocês são os galhos e ele diz assim ó aquele que permanecer não que se afasta mas aquele que permanecer Jomá ele diz em mim vai dar muito fruto mas afastado nenhum quando o crente perde o relacionamento quando um filho uma filha de Deus perde o relacionamento no corpo de Cristo ele perde o foco da comunhão com Deus sabe e ele perde o foco do relacionamento do corpo ele perde o foco com Deus com a palavra e com o corpo e não está mais unido porque que quando só quando eu estou em comunhão com Deus e com o corpo é que eu tenho revelação a revelação meu irmão o galho não recebe nada separado do corpo vou repetir o galho não recebe absolutamente nada sem estar ligado a árvore então fale quem quiser quem falou foi Jesus Cristo aí depois choramos amargamente porque a gente o que ele tinha dito era verdade o Senhor diz olha eu sou a árvore vós são os caros e aquele que permanecer em mim e eu nele olha só comunhão ele permanece em mim e eu nele este este vai dar muito fruto quando eu tenho comunhão quando nós temos comunhão querido nós temos a revelação foi quando Pedro descobriu que ele era absolutamente ninguém ele era sozinho e ele sozinho ele começou a declinar Vicente ele começou a declinar para mentira ele começou a negar seu mestre ele começou a xingar Pedro começou a entender qual era a importância agora quando ele viu que ele começou a degradar porque ele se afasta da comunhão ele se afasta da revelação ele se solta da árvore e começa a declinar e degradar e aí ele começa a sentir saudade de estar perto de Jesus quando ele chora amargamente e o bom é que ele se arrependeu rápido ele começou a entender qual era a importância dos seus companheiros ele viu que junto eles formavam um corpo sozinho ele não era absolutamente ninguém então queridos Pedro viu que o que dava liga a ele no corpo era a unidade que ele tinha com os irmãos salmo 133 diz a quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união é como o óleo que desce da cabeça passa pela barba e vai pelo vestido a barba de arão e desce pela orla do seu vestido é como o monte de irmão como se destila lá de cima aí a Bíblia diz é nessa unidade que o Senhor ordena a benção sem comunhão não tem benção escuta só que o Senhor me fala aqui agora pode até ter sorte mas não benção pode até ter sucesso sucesso é você ser bem sucedido naquilo que você faz independente de você ser abençoado é verdade? você pode ser abençoado é uma coisa ter sucesso é outra Pedro viu que o que dava liga nele no corpo era a unidade com os irmãos Pedro ele viu que junto formava um corpo em Jesus Cristo ele viu que sozinho não era ninguém sabe o que ele notou? ele viu que sozinho ele era um galho porém sem árvore você sabe o que é um galho sem árvore? é que com o tempo aquilo ali vai murchar vai secar vai morrer agora só a comunhão traz a revelação do encontro quando o homem ou uma mulher começa a se encontrar com Deus ele começa a se encontrar sabe com o que? escuta só isso quando o homem começa a se encontrar com Deus ele começa a se encontrar com ele mesmo quando a gente começa a se encontrar com Deus Ricardo e Leca a gente começa a se encontrar com Deus se encontra com a palavra aí começa a conhecer quem somos nós porque nós só somos reconhecidos quando verdadeiramente nós somos ligados a palavra aí ele começou a encontrar começa a entender a sua missão no corpo de Cristo ele começa a entender o que é a igreja e agora no aproximar da Santa Ceia do Senhor Felipe e Laysa nós começamos a entender que tem coisas que precisa ser resolvida nós falamos gente é semana de santificação gente isso é vários anos semana de santificação igreja é semana de jejuar é semana de se consagrar sabe por que? para que Deus me faça entender quais são as minhas pendências que precisam ser resolvidas porque se eu não resolver André e Marco eu vou continuar mês entrando mês e ano entrando ano com as mesmas pendências sem ser resolvidas aí a gente vai se sentir que é um galho mas na realidade fora da árvore a Bíblia diz em 1 Coríntios 11 27 e 28 porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo a se coma desse pão e beba desse cálice porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor por isso há entre vós muitos fracos e doentes que muitos que dormem o que a gente pode ver problemas pendentes precisam ser resolvidos problemas pendentes dentro de casa relacionamento matrimonial relacionamento familiar na área da nossa própria consciência na comunhão com os irmãos sabe que não foi reconciliado achando e muitas das vezes como Pedro achamos que estamos cheios de razão é verdade ou não é o carne miserável a gente acha que ele está achando eu que estou com a razão eu não é Espírito Santo o Espírito Santo diz quem tem razão é o que ele diz o Senhor não está comigo Espírito Santo o Senhor não está do meu lado Espírito Santo ele disse eu estou do lado do que o Filho falou eu estou do lado do que o verbo está dizendo eu vou para o lado do que a palavra aquele que come e bebe dignamente come e bebe para sua própria condenação relacionamentos ofensas que não foram reparadas dívidas que não foram pagas perdão que não foram liberadas pendências se isso não for reparado o foco da revelação vai se perdendo por causa das pendências que não são resolvidas e somente quando nós reconhecemos as nossas pendências quebramos o nosso orgulho buscamos reparar essas pendências buscamos reparar essas brechas independente quem tem razão quem não tem razão a razão é que quando Jesus vier eu quero subir para o céu você quer subir para o céu quantos entendem diga glória a Jesus tem que haver que se quebrar o orgulho eu tenho razão sou eu que acho não eu eu não faço eu não faço eu não faço e o foco vai se tornando perdido o retorno vai trazendo mais distância somente que quando nós começamos a resolver as nossas pendências aí é que o retorno do equilíbrio espiritual volta o encaixe familiar dentro do corpo de Cristo relacionamento entrosamento no corpo querido traz comunhão amado é essa é esse entrosamento de igreja que nos faz corpo nos faz ser noiva irmão Salatiel esposa é esse entrosamento de igreja é que nós somos reconhecidos como corpo é no entrosamento igreja igreja ela 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 vem de 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 muita coisa como eu digo assim é é é cada um é uma forma diferente sim ou não cada um é uma forma diferente mas isso querido nós não temos que ser iguais mas temos que ser parte do mesmo corpo nós temos que ser galho da mesma árvore para nós darmos o mesmo fruto dentro da igreja você vai ver todo tipo de crente deixa eu contextualizar para como uma igreja que trabalha muito com 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 construção graças a Deus por isso ó o que tem de crente aqui tem crente areia cimento crente tijolo não não é cabeça dura não crente tijolo crente drywall não é verdade você vai ver crente pintura crente tinta aí mas vamos falar aqui rapidamente ó só para a gente entender vamos falar do crente areia crente brita crente cimento e crente que mais brita cimento areia isso aí tu diz assim ó para que que serve isso separado para nada separado ele é terra separado ele é areia separado ele é cimento separado ele é brita sozinho agora quando ele começa a se ajuntar e entra o poder da palavra que é a água aí quando mistura aí quando mistura da concreto quando mistura da parede quando mistura da estrutura quando mistura da casa quando mistura da templo quando mistura da igreja quando mistura da firmeza quando mistura da paz mas a base só vem se nós estivermos juntos o crente areia junto com crente brita junto com crente cimento junto com a água da palavra nos traz base e separado continua sendo brita areia e cimento junto nós somos base então eu estou terminando mas eu quero dizer assim o senhor é o grande arquiteto Deus é aquele que faz o desenho Deus é aquele que nos dá a sua planta o engenheiro por excelência nos dá as suas plantas existem os construtores são pastores que ajuda na construção a manter quem são a planta é a palavra de Deus Vicente conhece bem muitos daqui conhecem bem a planta escuta só eu fico bobo quando você eu vejo um trabalho por exemplo se eu for fazer um trabalho de Rafa quando Vicente chega e o grupo dele os irmãos que trabalham chega lá meu irmão só vê um terreno e naquele terreno só que é o seguinte eles só podem construir em cima se tiver fundação o grande problema é querer construir aonde sobre lama sobre areia tem que ter fundação e é na fundação que se constrói e quando ele chega com aquele grupo o que dá forma a casa é a planta atenção crente crente sem estudo não tem forma crente sem a planta não tem forma porque só a planta dá forma é um unido no outro não é verdade? é two by four é four by four é four by six e four by eight e aquela madeira e vai e um corta um serra outro prega o outro faz o outro levanta o outro carrega e questão de semana vai montando a casa aí no final tu diz que coisa linda coisa linda agora porque um se uniu no outro enquanto tiver separado não tem revelação da casa eu termino dizendo a grande dificuldade é muitas das vezes que acreditar que todos os materiais necessários já estão dentro da igreja o que a cada dia nós precisamos para trazer uma grande construção é nos unir e a santa ceia irmã Ana Maria irmão Valesci exatamente é o tempo da unidade quando ele diz essa aqui é a mesa fazer isso em memória de mim toda vez que comer desse pão e beber desse cálice como igreja nós assim anunciamos a morte dele até que venha nós estamos dizendo ele está vindo Jesus está voltando Jesus está voltando e Pedro olha só e eu termino aqui incrível isso incrível isso quando Jesus ressuscita Pedro continuava uau Jesus foi crucificado Pedro estava distante tanto dos discípulos como de Jesus Jesus ele estava acompanhando Jesus de longe mas Jesus morre Jesus ressuscita e sabe qual é a mensagem de Jesus Cristo diz assim olha avisa que eu estou indo para Galiléia tem mais olha só que interessante avisa os discípulos irmã Aninha olha só avisa os discípulos e a Pedro avisa os discípulos e a Pedro ué e Pedro não é discípulo era só que estava separado então ele estava em duas classes incrível uma malha o senhor está me dando isso aqui agora quando a gente se separa do corpo pode parecer mas não é mais discípulo Jesus não chamou Pedro de discípulo avisou os dez que estavam juntos e diz avisa os discípulos mas também avisa a Pedro não era simplesmente dizer avisa os discípulos e Pedro não estava no meio o que que isso quer dizer levanta comigo que eu eu estou terminando que quando eu saio fora do corpo eu perco a minha afiliação de filho quando eu saio do corpo eu perco e deixo de ser discípulo quando eu saio da árvore eu sou galho mas não sou árvore eu deixo e perco a comunhão a santa ceia é a nossa comunhão a santa ceia é a hora do momento que a gente tem que jogar por terra todas as pendências galato 2 2 e 20 responde isso pra nós já não mais vivo eu mas Cristo vive em mim já estou crucificado com Cristo já estou crucificado com Cristo o que que isso quer dizer pastor o que quer dizer que o que o mais satanás e o inferno quer é que a igreja seja separada porque nós vamos ser chamados de crente nós vamos ser chamados de evangélico nós vamos ser chamados de cristão mas não vamos ser chamados de então querido eu quero que você curva a sua cabeça só na unidade do corpo que nós somos corpo é só junto da árvore é que nós somos árvore é só ligado no vestido da noiva é que nos faz parte da noiva e se tu tem alguma pendência nesse momento alguma área eu quero que você ore isso aí de onde você está seja ela espiritual física ou material na área da família na área do trabalho na área marital familiar se há alguma pendência se você sente que existe alguma coisa que está te impedindo não participe do pecado busca busca o fundamento busca a base não tenta construir em cima porque não vai dar liga não vai dar liga pede perdão do Senhor nesta manhã e busque fazer parte a cada dia do corpo de Cristo como igreja eu não estou apontando para ninguém estou falando para todos nós você que está em casa também em nome de Jesus você que está em casa e não podia estar aqui mas está assistindo de casa amém agora você que está em casa mas podia estar aqui e não veio cuidado 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 ter nome não quer dizer que é e avisa aos discípulos e a Pedro tchau tchau Abertura